Ficou bom mesmo! O nosso hambúrguer de tempulada e a bolobinha, né? Elas ficam já todinhas assim brincando Duas irmãzinhas Essa aqui é a Ré, é a mãe delas que eu resgatei das ruas grávidas e elas nasceram na minha outra casa Hoje na live de José Moussir Góes o locutor com voz de geludo Rodrigo sugeriu que eu cantasse Vamos cantar uma música em francês, mas bem mais facinha, né? A massinha de cola de pipa Ontem foi a massinha do T-Burf para fazer a hora pois pois pizza portuguesa, com certeza e hoje nós vamos fazer a massinha de cola de pipa que consiste em farina de trigo, água, sal e um pouquinho de fermento Irei mergulhá-la nessa massaraquinha aqui, né? Tipo para empanar, hum? E eu pré-cozinhei umas rodelas de aborobinha Fritando nossos templar de aborobinha, né? Olha como cresceu e como estão ficando doiradinhas E cá está o nosso hambúrguer de templar de aborobinha, né? Que eu coloquei também uma fatia de mozzarella ali, tá? Uma rodela de tomato Eu joguei também uma chuvinha de orégano, hum? Não temos pão de hambúrguer Vamos de pão carta-carteiro, hum hum e vamos experimentar hambúrguer de tipo na de aborobinha, né? Da Perifa Eu super recomendo Ficou bom mesmo Olha a casquinha Olha, não super Hoje, na live de José Moçir Góes O meu culto com voz de veludo Rodrigo sugeriu que eu cantasse Nem me quitte pa Devo informar-lhe que o meu inglês já é embromation Quanto mais o francês O francês é nulo Nenhum conhecimento Só sei contar até dez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10 Passou disso, não sei nada Então, vou cantar uma música em francês mas bem mais facinha, né? Vamos lá 1, 1, 1 Je suis la femme Je suis la femme Je suis la femme Mon amour Je suis la femme Je suis la femme Je suis la femme Mon amour Mon amour Mon chéri C'est très joli Je suis la femme A près de moi Merci beaucoup Mon amour Reveste-toi là Le chapeau noir 여러분 Poe Vamos lá.